Hoje eu vou ensinar a vocês uma técnica bem fácil. Ação do vídeo, aperte em gostei. Olá, tudo bem? O projeto de hoje é uma caixa vintage em que o que nos inspirou é a evolução da mulher durante o tempo, com toda a sua majestade. Utilizamos vários elementos aqui, mesclamos o uso de estêncil com tinta no fundo esfumado, estêncil com textura, utilizamos um degradê na madeira, um degradê no papel texturizado, decopagem com papel e os relógios foram feitos em papel pintado à mão. A pintura dos papéis eu vou deixar no vídeo separado para o vídeo não ficar muito longo e depois ainda utilizamos esses pedaços, um pouco de engrenagem e alguns elementos metálicos. Espero que vocês gostem, vamos começar! Então nós vamos começar com uma caixa oval, em que nós demos duas demãos de tinta PVA no tom mineral, intercalando lixa. Então nós passamos a tinta com o pincel, alisamos com o rolinho e entre as duas demãos passamos lixa. Depois desse passo, é interessante a gente começar com o estêncil de massa, por quê? Porque ele demora um pouquinho para secar, um pouco mais para secar. Então eu vou fazer aqui, eu utilizei esse estêncil de texto, esse passo também pode ser feito com carimbo de texto, com emboss, ele dá o mesmo efeito. Aqui eu vou utilizar a textura com esse estêncil da OPA. Vou usar a textura True Colors Light Branco. Então posiciona o estêncil, seguro aqui nessa ponta, com a ajuda de uma espátula. Se você não tiver a espátula, você pode usar um cartão de crédito também. Eu aliso bem. Aliso bem a textura. Tiro. Eu espero secar e posso até ajudar a acelerar a secagem com a ajuda de um secador. E depois eu venho e termino aqui do outro lado, posicionando o estêncil mais ou menos assim. Só para vocês terem uma ideia. E eu tenho que deixar secar bem. Isso demora um pouquinho para secar, ok? Agora eu vou pegar um pedacinho de espuma de tapeçaria, tamanho 10x10, de 1cm, e nós vamos fazer uma bonequinha de espuma. Vou pegar um elástico daqueles de dinheiro e ela tem que ficar com a pontinha redonda. Vou pegar a tinta True Colors Bronze PVA Metal Cromo, no tom bronze. Vou carregar a espuminha, vou carregar a espuminha, vou tirar o excesso girando, e eu vou pintar toda a parte de baixo da caixa em movimentos circulares com esse tom PVA Cromo. Esse é o fundo, não tem problema que fique manchado. Demos o fundo, né, no PVA Cromo. Agora nós vamos pegar o estêncil. Como a caixa é oval, eu vou utilizar um durex para ajudar a fixação. Então, eu vou mesclar os tons azul-black, é a coleção nova da True Colors, maravilhosa, e o tom vermelho-black. Lembrando que eu dei duas demãos do vermelho-black já na parte de dentro da caixa. Então, vamos pegar agora uma bonequinha limpa. Fazer a mesma coisa que eu fiz ali embaixo. Tira o excesso. E eu vou intercalando aqui, eu vou intercalando o vermelho e o azul. Vermelho, agora o azul. Tira o azul. Em cima do dourado. Ele vai ficar manchadinho assim, olha, não tem problema. Aí a gente vai fazer... E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aqui a sombra vermelha, só a do ladinho. Pronto. Agora, vamos trabalhar o resto da tampa. Então a textura já secou, eu venho com a esponjinha, com pouca tinta, né? Já tirei bem a tinta, e eu venho aqui, olha, com a mãozinha, ela tá com muita tinta, tá? Tirar bem mesmo o excesso. Eu venho com a mão bem leve, em alguns lugares, dando uma esfumada. Faço isso com o vermelho. Faço isso com o azul. O azul, eu vou dar uma esfumada em toda a lateral também, porque eu vou pintar. Eu escolhi o azul pra pintar a lateral, mas também daria pra ter pintado com o vermelho. Dou uma leve esfumada. Ó, você tá vendo onde tá a textura? Que ele vai ficando... Dá um efeito bem bacana. Se eu tivesse utilizado o emboss, ia ficar bem legal também. Agora eu pego a tinta metal cromo, metal bronze. Ela é metal cromo no tom bronze. Tiro bem o excesso. E venho também... Em alguns lugares... Passando a tinta. Aqui no meio vai ficar a figura. A gente vai fazer um manchadão mesmo, assim. Vai ficar bem bacana agora. Se você quiser achar que ficou muito manchado, você pode vir com a lixa e dar uma desgastada. A gente vai fundir isso aqui. A ideia é criar um manchadão mesmo. Se a gente trabalhar um pouco mais a tinta aqui, ela não dá essas falhas que ela deu. Ela fica mais uniforme, tá? Só uma dica aí pra vocês. Então já dá pra gente ir tendo uma noção de como vai ficar o trabalho. Agora, com a esponjinha azul, eu vou pintar a moldura, uma moldura oval. Então eu pinto com a própria esponjinha. Pinto aqui no meio primeiro. Pinto na lateral. Mas eu venho abatendo. Tô duas de mãos intercalando a secagem. Agora ainda com a buchinha azul, nós vamos pintar aqui a borda da caixa. Com a tinta azul. Agora nós vamos pegar esse papel que foi texturizado com a SISIX, com essa faca de relógio. A gente disponibiliza esses kits de textura. E a gente vem com a buchinha bem leve, com pouquinha tinta. E nós vamos pintar essa textura com as três cores, as mesmas três cores que utilizamos na caixa. Se você não tiver, você pode pular isso daqui. Você não coloca nada. A gente colocou pra dar um efeito. Tá, então esse aqui é um papel texturizado. Agora, nós pegamos uma figura de mulher antiga. Eu vou disponibilizar pra vocês o link na descrição do vídeo dessa imagem. Aí você imprime ela ou num papel a laser ou numa impressora normal jato de tinta. Se você usar a impressora laser, não precisa passar nada. Você pode fazer direto a colagem. Se você utilizar a impressora jato de tinta, o interessante é passar uma goma laca em color dos dois lados. Se você usar a goma laca indiana, ela vai dar uma envelhecida, vai dar esse efeito mais ou menos. Então, o que eu vou fazer? Vou passar aqui um pouquinho da tinta marrom do lado. Fazer uma sombra nela. Dar uma envelhecida aqui nas laterais. E qual é a ideia agora, né? A gente fazer a montagem. Montagem aqui. Com os relógios. Para colar a dama no papel texturizado, eu vou usar a fita dupla face. Por quê? Porque se não, fica aparecendo a textura do papel. Então, eu vou usar a fita dupla face. Nos outros elementos, eu vou usar a cola para escrever. Enquanto a mamis cola lá, a dama na textura, vamos fazendo aqui, então, um emboss. Vou utilizar um emboss preto para dar um efeito de relevo aqui na palavra vintage. Eu tenho um vídeo explicando como que faz o emboss. Então, a gente vai usar a carimbeira transparente. Vamos carimbar aqui a palavra vintage. Vamos depositar o pó de emboss. Esse pozinho mágico preto. Depois, com um soprador especial, não pode ser o secador de cabelo. A gente vai aquecer. Agora, eu vou pegar uma lixa. Uma lixa gramatura 500. Vou dar uma lixadinha aqui nessa lateral. Para formar um efeito envelhecido, desgastado com o tempo. Fica bem bacana esse efeito. Eu gosto bastante. E ele tira todas as falhas. Essa é uma lixa bem fina. Se eu quiser dar um efeito mais desgastado, eu uso a um pouquinho mais grossa. Ninguém usa. Agora, vamos para os detalhes finais, né? Que fazem toda a diferença. Recortei aqui. Colamos com a fita dupla face adesiva aqui. Você está vendo que não coube aqui. Ficou um pequeno buraquinho aqui. Então, eu vou preencher isso aqui com algumas flores, uns detalhes. Então, eu vou utilizar agora um pincel chanfrado, a tinta na cor castanho. Eu vou fazer uma sombra para dar um volume aqui na mulher. Agora, eu vou colar a dama na moldura, para eu poder me orientar na hora de montar os relógios. Então, eu vou usar cola branca mesmo. Colocar ela um pouquinho mais para cima. Aqui embaixo eu vou trabalhar com as flores. Depois, eu coloquei ela aqui só para me orientar, para a gente poder colar os relógios. Os relógios, a gente vai utilizar cola branca. Mas, antes, eu vou ter que colocar as engrenagens neles. Vou posicionar aqui só para a gente ver como fica. Então, eu vou ter que colocar as engrenagens neles. Então, eu vou colocar as engrenagens neles. Então, eu vou colocar as engrenagens neles. Colamos os relógios. Agora, com a tinta castanho e o pincel chanfrado, nós vamos fazer uma sombra. Eu já fiz, tá? Vou só fazer aqui para vocês. Uma sombra contornando todos os relógios aqui para dar um... para fundir no desenho. Então, eu fiz a sombra já aqui em volta de todos os relógios. E agora, antes de colar os outros detalhes, a gente vai passar o verniz spray. Então, nós vamos dar duas demãos de verniz spray com 30 centímetros de distância. Você pode fazer uma película bem fina. E depois que secar, você pode acelerar com o secador, você dá mais uma demão. Então, ela está assim. Vamos passar o verniz spray e já volto. Passamos três demãos de verniz spray. E agora, vamos trabalhar, então, com os embelechmas. Se você não tiver exatamente esses acessórios que eu tenho aqui, você pode utilizar engrenagem de relógio, peça antiga de bijuteria, peças em chipboard, em MDF. Você é que monta aí o seu. Então, para colar o metal, eu vou usar a silicola. É um multiadesivo da True Colors. Ele demora um pouquinho para secar. Passei aqui. Você tem que esperar um pouco, tá? Não se preocupe. E a gente vai colar, vou colar essas... Nós disponibilizamos alguns desses enfeitezinhos de metal. Nós não temos todos disponível à venda. Mas alguns nós temos. Vou tirar aqui o excesso para não manchar. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pode adaptar aí ao que você tem, pode adaptar as cores. Então, é pra mostrar pra vocês que a mistura de estêncil com carimbo, com textura, com envelhecimento, é uma coisa que fica muito bacana, né? Então, o desafio, eu desafio vocês então a fazer uma caixa vintage, bem bonita, e postar lá na nossa comunidade Loucas por Caixas. Se você... todo o material utilizado, ele está na descrição do vídeo, inclusive o número dos carimbos e o link pra acessar a figura da dama antiga. Qual que é dúvida ou maiores informações sobre carimbos, apenas por e-mail, loucasporcaixas.com.br Em Portugal, a Bloco é a nossa distribuidora exclusiva. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Música Música Legenda Adriana Zanotto